O que está sendo acolhido aqui, deputado Alinto, com todo o respeito que eu tenho para com vossa senhoria, não é as questões extra-pauta que, inclusive, o senhor está colocando... Não queira caçar o meu mandato também. Não, muito pelo contrário. Vossa senhoria é o tratamento usual entre nós. Muito pelo contrário. Tenho o maior respeito pelo senhor, o senhor sabe disso. Mas o que nós estamos questionando aqui é o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal é que coloca as razões da transparência do controle e da gestão fiscal responsável, que é exatamente o que incide sobre o problema das pedaços fiscais. O acréscimo que ele fez foi o senhor, por vossa responsabilidade, quando acréscimo, inclusive, as manchetes aí da imprensa internacional. O nosso tema aqui está muito focado e parabéns ao presidente que está conduzindo muito bem o trabalho. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente... Mas eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria contraditar já do deputado Ivan Valente. Colocar o seguinte, da nossa responsabilidade, nessa decisão... Peço silêncio.